E eu já vou começar com a seguinte história. Está preso o policial militar que, segundo o Ministério Público, plantou uma arma perto do corpo do motociclista Leandro Pires durante uma perseguição na BR-277 em São José dos Pinhais, aqui na região metropolitana de Curitiba. De acordo com a denúncia, a arma encontrada justificaria os disparos feitos pelo soldado. O motoboy que não tinha habilitação, o motoboy não tinha habilitação e a promotoria acredita que este tenha sido o motivo da fuga dele e também dos disparos. Vamos ver agora na reportagem que a gente vai exibir. O soldado Wanderson Teixeira Rigotti prestou depoimento na Corregedoria da Polícia Militar em Curitiba. Depois, ele foi levado para o batalhão de polícia de guarda em Piracuara, onde vai permanecer preso à disposição da Justiça. Na semana passada, ele foi denunciado por fraude processual e homicídio pela morte do jovem Leandro Pires. Wanderson Rigotti é o soldado que atirou contra Leandro. Para o Ministério Público, o disparo foi consciente, com a intenção de matar. O policial agiu de maneira criminosa, por motivo torpe. Leandro morreu com um tiro que atingiu as costas dele, enquanto fugia da viatura da PM. De acordo com o Ministério Público, o policial atirou contra a vítima com a intenção de matá-la, como uma forma de repressão, porque a ordem de parada não foi obedecida. O MP também afirmou que no boletim de ocorrência, os policiais disseram que Leandro sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra a equipe, o que para o MP não aconteceu, porque Leandro não tinha arma de fogo. Na imagem que mostra Leandro fugindo na rodovia antes de ser atingido, os peritos da Polícia Científica concluíram que não é possível afirmar que há algum objeto na mão do motociclista, por causa da distância que a imagem foi gravada. Mas que os movimentos que o condutor faz com o braço esquerdo são compatíveis com o manuseio da viseira do capacete. As imagens da rodovia que mostram o policial se abaixando perto do corpo também passaram por perícia. No laudo, os peritos disseram que é possível afirmar que o soldado Wanderson estava com o objeto na mão quando se abaixou. Mas, na imagem que mostra o policial se levantando, os peritos destacam que é possível ver apenas a mão do policial e não citam mais o objeto. Os técnicos também falam sobre os chutes do policial contra a vítima e comentam o sacolejo do corpo de Leandro. Para o Ministério Público ficou claro que, nesses momentos, o revólver foi colocado pelo policial. O grande problema que a Polícia Militar enfrenta, e não só a Polícia Militar, mas todos os outros órgãos, são essas condutas isoladas, mas a gravidade dessas condutas é tão grande que causa uma repercussão imensa. que pode fazer crer que toda instituição é contaminada, ao passo que não. É importante dizer, a Polícia Militar merece todo o nosso respeito, porque presta um trabalho de excelência na segurança pública. O Ministério Público também denunciou o parceiro de Wanderson naquele dia, o soldado Jefferson de França dos Santos, por fraude processual. Leandro Pires tinha 18 anos e foi morto no dia 21 de abril. Ele estava fazendo manobras de moto com amigos quando a PM chegou. Leandro não tinha habilitação e a moto tinha várias multas. Ele fugiu da abordagem e foi perseguido até chegar na BR-277, em São José dos Pinhais. A perseguição pode ser vista de outro ângulo, através destas imagens obtidas em primeira mão pela RIC TV. A imagem mostra o momento da perseguição e depois Leandro caindo morto no chão e a moto batendo contra o muro de proteção. A mãe dele comemorou a prisão do policial e disse que espera que os outros PMs que estavam na ação também sejam responsabilizados. A dor que ele nos causou, causou a mim, a família, aos amigos, ele vai sentir. O que é dor em vida, porque isso, o sofrimento que ele nos causou, cara, é demais. É uma dor sem fim, é uma dor infinita. Tem um outro lado dessa história que a gente vai ficar sabendo agora. Por isso que nós estamos recebendo aqui no estúdio do Paraná no Ar, o advogado Cláudio Daledonis Júnior, que representa um dos policiais militares dessa ação. Justamente o policial militar que acabou sendo preso ontem por determinação na Justiça. Bom dia, doutor. Obrigado pela presença do senhor aqui. E eu já pergunto o seguinte, essa prisão, ela foi pedida pelo Ministério Público. De certa forma, a decisão da Justiça foi uma surpresa para o senhor? Bom dia. Evidentemente que foi uma surpresa, tendo em vista que a denúncia do Ministério Público, ela foi primeiro oferecida à imprensa, para se criar, criar um clima, para se criar algo. Só um minutinho, doutor. Deixa eu só verificar aqui. Desculpe, doutor. Só um minutinho. Só vou fazer um ajuste aqui no microfone do advogado. Só um minutinho, enquanto a gente ajusta aqui. Eu lembro você que nós estamos tratando dessas imagens aqui. Um assunto que aconteceu às vésperas ali da Páscoa, envolve a morte desse motoboy, que acabou fugindo da polícia militar, porque ele não tinha carteira de habilitação. E durante essa perseguição, ele acabou levando um tiro. Dois disparos foram feitos contra ele, um tiro fatal, e esse motoboy acabou morrendo. O problema polêmica dessa história é que a família acusa a polícia de militar, pelo menos um dos policiais, de ter plantado uma arma para justificar essa ação. Resolvido esse problema técnico, doutor, desculpe interromper o raciocínio do senhor, mas vamos começar novamente. Eu perguntava, questionava o senhor pelo seguinte, se isso for uma surpresa para o senhor, especificamente, essa decisão da Justiça em mandar prender o cliente do senhor. Bom dia. Evidentemente que causa uma surpresa, porque um agente da lei é surpreendido com uma ordem de prisão. Atendeu a todos os chamamentos da Justiça, foi chamado e compareceu ao IPM, foi chamado e compareceu ao inquérito da Polícia Civil, e também colocou todos os meios disponíveis para serem investigados e colocou à disposição. No entanto, nós somos surpreendidos com o promotor de justiça, levando, primeiramente, a acusação dele, a hipótese acusatória que ele tem, levando à imprensa. Primeiramente, ele leva à imprensa para depois fazer isso na Justiça. Por evidente que nós entramos imediatamente no caso, alertamos a juíza sobre esse fato, né? Essa espetacularização. E uma maneira, eu sempre costumo dizer, sobre o binômio ordem pública, abalada e ordem publicada. Quando se publica algo para se criar uma desordem. E foi isso que aconteceu por parte do Ministério Público. Nós temos isso e a juíza, eu acho que não viu outro caminho, inclusive no decreto dela. E, infelizmente, ela disse que as redes sociais estão a aclamar. Quer dizer, a voz das ruas, a voz das ruas está a aclamar a prisão deles. Eu senti, assim, que o judiciário quase que fica refém por essa estratégia do Ministério Público. Uma estratégia traiçoeira, porque este homem detém todos os predicados para responder a essa hipótese acusatória do Ministério Público em liberdade. Tá. O senhor fala em hipótese acusatória, então eu vou fazer um convite para o senhor, para a gente ver aqui nessa tela maior, aqui, nosso telão do Paraná no ar, exatamente a cena. O Ministério Público, aqui, essa imagem, o Ministério Público alega o seguinte, que esse é o momento em que o soldado que já está preso, ele abaixa e coloca a arma ali debaixo do corpo do motoboy que já está morto. Essa imagem aqui para o senhor, que faz a defesa do PM, mostra o quê? Essa imagem, ela recomenda que assistentes técnicos sejam chamados para analisar. A olho nu não se verifica absolutamente nada. Não conseguimos fazer isso. Por isso que existe o processo criminal. O processo criminal é o instrumento de garantia do acusado. Eu recebi 10 dias da juíza para me manifestar. Inclusive, sobre essas imagens, eu irei indicar um assistente técnico, que ele, sim, um expert na matéria, vai dizer. O que nós não podemos é encampar. Na hipótese do promotor, ele tem uma hipótese condenatória. Ele coloca isso para a juíza, a juíza abre prazo para a defesa, e nós vamos discutir durante longas audiências sobre se existem indícios de autoria do cometimento de um crime ou se ele agiu no estrito cumprimento do dever legal. Se existem aí, baseado na inquirição das testemunhas e dos assistentes técnicos, se existem ali indícios suficientes para remetê-lo ao tribunal do júri. É que assim, eu faço a pergunta para o senhor, porque até onde eu sei, daí o senhor me corrija se eu estiver falando bobagem. Mas isso aqui é uma cena de crime. A cena de crime, o papel do policial militar é isolar a área, né? Colocar aquela faixa lá, não deixar ninguém se aproximar, para evitar que a cena seja alterada. Pelo menos nesse quesito, até onde eu entendo, o policial militar já agiu de forma incorreta. Ou eu estou falando bobagem? Nós vamos analisar isso aqui, sob o ponto de vista da dinâmica que ocorria naquele local. O cenário de um local de morte, né? O cenário de um local de morte, isso é um local de morte, não um local de crime, ele muda as circunstâncias, dependendo do trânsito, dependendo das condições de tempo. Nós vamos dinamizar e ouvir o que ele disse. Ele tem que se explicar, primeiramente. Eu não vou cair na esparrela da espetacularização que o promotor, infelizmente, bandeou. Ele preferiu as luzes da ribalta para que a hipótese dele ganhasse corpo, ganhasse vez. E eu não vou incorrer neste mesmo erro, porque a justiça é que tem que avaliar. Tá, mas eu vou insistir com o senhor. A imagem não é clara para o senhor, a colocação da arma, o chutezinho ali da arma. O senhor não vê isso? Eu só posso, eu só posso, tecnicamente me basear e cravar, não é assim que você chama no jornalismo, cravar uma versão depois que os assistentes técnicos forem ouvidos sobre as imagens. Nesse momento, eu estou escolhendo os assistentes técnicos, eles vão analisar tudo isso, e eles, na frente do juiz de direito, que é quem vai julgar, eles vão expor ali, dentro da expertise deles, a questão. E vão também, dentro do que a perícia alcançou ou opinou, porque existe a perícia, o que chamam de oficial, entretanto, há uma disposição no Código de Processo Penal dizendo o seguinte, você pode habilitar os seus assistentes técnicos. A perícia não é absoluta a perícia oficial, ela carece de contrastes, né? Se fosse oficial, nós não teríamos tantos erros aí, inclusive evidenciados com legistas, com peritos aí, sendo processados criminalmente, ou até colocado em xeque aquilo que eles fazem. Não estou dizendo que é o caso em tela, mas a impressão daquele perito, ele vai ser contrastado. Nós estamos chamando aí, experts em imagens, e nós vamos analisar a dinâmica, nada dentro do processo criminal pode ser trazido ou analisado apartado e separado de forma absoluta. Tudo no processo criminal é relativo. Nós temos que tomar muito cuidado, nós estamos lidando com policial militar. Chega a ser lamentável a postura do promotor de justiça, que é o final, a única coisa que eu concordo com ele, é que a polícia militar, ao final do discurso espetacular dele ali, de espetacularização dessa cena toda, é que a polícia militar, ela faz um trabalho de excelência, e a polícia militar do Paraná faz um trabalho de excelência. É o único ponto que eu concordo com ele. Nós temos que contrastar tudo isso, por isso que existe o processo criminal. O promotor de justiça não é juiz, não é porque o promotor falou que está decidido. Ele tem uma tese, ele tem uma hipótese, nós vamos contrastar e vamos defender, de punhos cerrados, o policial militar e a imagem da polícia. Obrigado, doutor Cláudio Daledoni. Júnior, o advogado que representa os policiais militares. Um, né, o policial militar que está preso nessa questão aqui da BR-277. Obrigado pela participação do senhor, espero que o senhor volte aqui outras vezes para dar mais esclarecimentos da gente, ok?